Stephanie Barbosa, de 15 anos, foi diagnosticada com leucemia em dezembro de 2020 no Hospital Universitário de Santa Maria. Durante esse período do tratamento, ela e a mãe ficam no Centro de Apoio à Criança com Câncer, o CAQ. Se a gente estivesse em uma casa sozinha, ia ser bem mais deprimente. Aqui a gente pode conviver fora do hospital, né? E aí torna tudo bem mais leve. Praticamente esse ano inteiro, mais aqui no CAQ do que em casa. E a gente só tem que agradecer essa casa, a acolhida que eles nos dão, o apoio que eles passam pra gente. E esse aconchego que os guris têm aqui, como uma família, se tornam tudo uma grande família, né? Então é maravilhoso. E essa cartinha que a gente tem a oportunidade dos filhos receberem pra ganhar os presentes de Natal, isso dá um aconchego maior, porque a gente, querendo ou não, tem despesas, tá fora de casa, né? E o ano passado a gente passou o Natal no hospital, Natal e o primeiro de ano. E esse ano, se Deus quiser, a gente quer estar em casa no Natal. Há 25 anos, o CAQ foi criado para acolher as crianças diagnosticadas com câncer no Hospital Universitário de Santa Maria. Aqui eles recebem hospedagem, alimentação, atividades recreativas e atendimento psicossocial. Para o Natal, 27 dos 76 assistidos pelo CAQ enviaram seus pedidos para a campanha Amigos Secreto de Natal do Diário. Que essas crianças e esses adolescentes, eles estão aqui em tratamento oncológico, né? E muitas vezes a sua família não tem condições muito de dar um presente de Natal. Então essa ajuda, né? E a adoção dessas cartinhas vai ser muito importante pra que eles possam passar o Natal mais tranquilo, né? Na medida do possível. A Francine Polamo dos Santos, de 9 anos, foi diagnosticada com leucemia linfóssica aguda e realiza a última sessão de quimioterapia no final desta semana. A Francine é uma das pessoas que escreveu a cartinha com um pedido para o Papai Noel. Na cartinha daqui do CAQ eu pedi um kit de fazer slime. Tem cola, ativador, tinta, glitter, pra fazer slime. Você pode adotar um desses pedidos de Natal até o dia 7 de dezembro e garantir o sorriso desses pequenos e sua família. Adote uma cartinha e juntos vamos fazer um Natal com mais amor. Coca-Cola sem açúcar e Prefeitura de Santa Maria apresentam. Amigo Secreto de Natal. São 22 entidades participantes e mais de 2 mil pedidos. Adote uma cartinha e entregue o presente nas sedes dos patrocinadores até o dia 7 de dezembro. Realização, diário, patrocínio, Eni Calçados e Fundação Eni, Unimed, Elegância Center Shopping, Sicredi e Livraria da Mente. Eni Calçados e Fundação Eni, Unimed, Elegância Center Shopping, Sicredi e Livraria da Mente. E aí